Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar pra vocês de uma coisa que as pessoas têm me perguntado muito E eu como sou muito curiosa, eu vou fazer pra vocês verem o que eu tô usando Eu vou fazer dos corretivos que eu tenho e vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Eu vou começar com os da MAC, que são os mais famosos e são os que eu mais uso ou os que eu estava usando O meu é o NW20 ou o NC20, depende muito do tipo de cor que tá aqui embaixo, mas geralmente eu uso o NC20 Eles vêm nessa embalagem aqui Eles não são muito macios de pegar, mas também não são muito duros Você tem que passar um pouco o dedo e ele fica super sequinho, muito lindo Eu adoro! Não tenho nada pra falar, esse é o meu NC20, eu coloquei nesse, eu depotei uma sombra, que era a lição limitada e coloquei ele aqui Eu adoro! Na verdade o NW20 é o que eu mais uso Então tá aí a dica pra vocês que estão procurando o corretivo Eu acho que esse aqui não tem erro, ele é muito, muito lindo, não tem como ser um corretivo errado Muito bom, nunca vi ninguém reclamar desses corretivos, mas tem pessoas que podem não se dar com ele Eu tenho também esses aqui, que eu comprei agora há pouco tempo e tô assim, apaixonada por ele Que é esse aqui, daquela linha Matte Mousse, da Maybelline E ele é muito bom, eu até gosto, eu tô gostando mais dele até do que da própria MAC Eu achei ele bem mais fácil de passar, mais sequinho, mais tudo na verdade Gostei demais, ó, eu já usei bastante ele por pouco tempo que eu comprei E eu adorei, e é mais barato Acho que ele custou 8 dólares Eu comprei até duas tonalidades, porque essa aqui é um pouquinho mais escura, agora pro verão Se bem que eu não tenho jeito, eu passei hoje a manhã na praia, mas eu acho que eu sou meia neura com sol no rosto E ó, vocês tão vendo, meu corpo é totalmente do mesmo, do mesmo... Tem umas meninas que até perguntam, você não passa muito... Muita coisa no rosto, minha gente, eu sou totalmente branca da mesma cor O rosto e corpo é tudo a mesma cor E eu não pego sol no rosto, eu morro de medo Eu, como eu tive muita acne quando eu era nova, então hoje em dia eu morro de medo de pegar sol no rosto Como eu sei também que não faz bem E eu fico mega vermelha Então, voltando ao assunto, esse corretivo aqui eu tô amando É o corretivo da Maybelline, que eu adoro Aí eu tenho também, que eu já tinha comprado faz muito tempo Na verdade eu tenho esse outro aqui, que ele é o corretivo da Mary Kay Que eu amei, ou na verdade não é esse Cadê o meu corretivo? Ah, tá aqui Aqui a embalagem é parecida O meu corretivo da Mary Kay, que eu amei Eu ganhei ele essa semana e eu tô usando ele todos os dias Adorei, eu tô com ele hoje E eu adorei Ele é a bisnaguinha bem prática pra você botar na bolsa Não são caros E assim, um pouquinho já espalha no olho inteiro Adorei esse corretivo da Mary Kay Aí eu tenho também Deixa eu pegar aqui Esse corretivo aqui, que é o da Esse corretivo que é da Lancome Eu nem sei como é que é o nome dele O meu é o Nude E ele lembra muito aquele corretivo da MAC Só que ele é um pouquinho mais molhado Mas ele também é muito bom Só que eu acho que às vezes ele craquela um pouquinho Então assim, depende do clima que tá lá fora e tal Pra você usar Aí eu tenho também Outro corretivo da Lancome Que é esse aqui, em bastão Que a cor do meu é Medium Biscay Mas é porque eu tava muito Vermelhinha Que eu tava Indo muito pra piscina Eu fiquei bem vermelhinha Peguei uma corzinha a mais no rosto E ele é assim Mas ele não é muito bom Não dá essa cobertura toda Eu tenho esse aqui Que teve uma época que eu comprei muita coisa da Chanel E eu comprei esse corretivo aqui É médio E ele é bem legal Ele é super branquinho Cada marca tem uma tonalidade diferente Esse aqui é médio Ele é super gostoso de aplicar Só que agora pra mim ele tá bem escuro Bem escuro assim Ele dá pra usar Mas ele não tá mesmo a minha cor E ele é muito bom Tanto que eu usei ele quase inteiro Só que ele é mega caro Nunca que eu vou comprar de novo É uma coisa que eu não compro de novo Por causa do preço E eu tenho esse aqui Da Bob Brown Que eu sei que muitas meninas Usam um da Bob Brown Mas que não é esse Esse é diferente Esse vem O corretivo aqui em cima Que ele é ok Pra mim ele não fez efeito E aqui embaixo Eu abri e já subi até um pó Não sei se dá pra ver no vídeo E aqui embaixo Ele tem como se fosse um Um pó finalizador Que você coloca aqui em cima Do seu Do seu Do seu corretivo E a minha cor nele É o beige Eu gostei dele Só não gostei muito Dessa embalagem Toda vez que eu abro Bufa um monte de pó Eu odeio essas embalagens Que tem pó Nossa Como eu detesto E eu acho que de corretivo É isso meninas Eu não tenho nenhum outro Creio eu Tenho Não Corretivos só são esses mesmo Eu fico Agora Se eu tiver que comprar de novo Esses aqui Eu vou comprar de novo Com certeza Os corretivos da MAC Com certeza também Quando acaba Eu compro outros Porque eles são bem coringas E um corretivo Que eu estou muito impressionada Que assim que Estiver perto de acabar Eu vou pedir outro Que é o da Mary Kay Que é esse aqui Que eu amei Esse corretivo da Mary Kay Toony Muito obrigada Realmente muito bom Meninas do Brasil Vocês podem comprar Esse corretivo Porque ele é maravilhoso Muito sequinho A embalagem é super prática Você pode botar na sua bolsa A minha cor é Ai meu pai Ah Tá aqui A minha cor é Ivory 2 E eu amei Meninas Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Me deixem comentários E dicas Do que vocês querem ver Aqui nos vídeos Um beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo Não se esqueçam de avaliar Comentar e se inscrever Pra você me ver Quando você me vê Eu vejo acender Outra vez aquela chama Então pra que se esconder Você deve saber O quanto me ama Tchau Tchau Tchau